Olá a todos, eu sou o professor Dalbert e hoje a gente vai mostrar aqui como instalar o Snort no Pafsense. Já temos um vídeo aí no canal ensinando como instalar o Pafsense, temos um outro vídeo onde a gente instala o Snort no Ubuntu e hoje nós vamos instalar no Pafsense. Deixa eu mostrar aqui o cenário, como é que a gente está. A gente está trabalhando aqui com uma máquina que vai ser a cliente que vai acessar o Pafsense e através desse cliente a gente vai fazer a instalação do Snort. Do outro lado nós temos a interface One, aqui a gente está em VirtualBox, então nós temos uma máquina real aqui que está fazendo o NAT para One do VirtualBox. Beleza? Isso é só o cenário que a gente está utilizando aqui, obviamente que na instalação de vocês isso pode ser qualquer outro cenário diferente, não vai importar. Tá ok? Eu só estou mostrando para facilitar o entendimento na hora que a gente estiver falando da One e da LAN. Obviamente que se você está fazendo isso diretamente para fora da internet, aqui teria um IP público. Beleza? Nesse caso aqui tudo IP privado porque nós estamos virtualizando todo esse cenário aqui. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos mostrar o VirtualBox, então aqui está, ele já está, já liguei ele, ele está operacional, né? Então aqui temos a interface One e a interface LAN aqui, tá? Aqui vale a pena mostrar, deixa eu ver aqui no Pafsense, tá? Vamos mostrar aqui a configuração de rede, né? Então a NAT, ela, a One, ela está pela NAT, tá? E a LAN está em rede interna. A outra máquina que está também na rede interna é essa Shubuntu 14 aqui, tá? Então quando a gente vem para a rede dela, ela também está na rede interna. Para facilitar a configuração do Pafsense, né? A gente precisa ter um acesso HTTP até o Pafsense, beleza? Então vamos achar aqui a máquina, beleza. Aqui eu estou na máquina, na máquina cliente, na Shubuntu, né? Eu simplesmente digitei HTTPS 926824.100, que é a interface LAN do nosso Pafsense, tá? Então, na hora que você digita, aparece essa tela aqui, que é a tela de dashboard, né? E aí o que fazer nesse caso? O primeiro passo é verificar se tem alguma atualização do Pafsense, né? Então logo aqui vai mostrar para vocês. Se tiver, você faz a atualização. Se não, não tem necessidade. Nesse caso, a atualização já foi feita, né? Não tem nenhuma atualização aqui recente, né? Então a gente pode passar para o próximo passo. O próximo passo, a gente vai instalar o Snort, né? Então para instalar o Snort, nós vamos aqui no Packet Manager, tá? Vamos clicar nele. E agora a gente vai ver os pacotes disponíveis, né? Então a gente pode aqui já digitar o Snort. E pedir para buscar. Beleza. Feito isso, ele já encontrou o Snort aqui. No caso do Pafsense, é bem mais fácil do que a que a gente instalou lá no Linux, né? Então aqui é simplesmente clicar em Install. Muito bem. Uma vez clicado no Install, ele vai perguntar se quer confirmar a instalação do pacote. A gente confirma. E ele vai começar a instalar aí o pacote, tá? Dependendo da demora aí, eu acelero o vídeo. Muito bem. A instalação foi feita com sucesso, né? Então aqui a gente pode ver. Está tudo com sucesso. Muito bem. Podemos agora finalizar, tá? Então, uma vez instalado, nós vamos lá em Serviços e já tem que aparecer o Snort aqui. Aqui a gente está vendo o Snort. Então vamos clicar nele. Beleza. Agora a gente vai ver as opções que nós temos aqui, né? Então, o que a gente tem logo no Snort? No Snort a gente tem essa primeira parte aqui, onde a gente vai configurar as interfaces, né? Depois temos a parte de configurações aqui, que a gente vai entrar em cada passo. Vamos deixar a interface para depois e vamos começar aqui em Global Settings, tá? Em Global Settings a gente vai verificar aqui a questão das regras, né? Das regras do Snort. Então, nesse caso, a gente vai habilitar, né? Para configuração de regras. E aqui a gente tem duas opções. Nós podemos ter a regra registrada e temos a regra que é paga lá pelo Snort. No nosso caso, nós vamos utilizar a registrada, porém, a gratuita, tá? Então vai dar um clique. Muito bem. Entrando aqui na parte do Snort, né? Na página do Snort, nós temos algumas possibilidades aqui. E no nosso caso, a gente vai logar, né? Para conseguir aquela informação, né? Aquele Oink Code. Então a gente vai clicar aqui e vai digitar o nosso e-mail e vai digitar a senha, ok? Muito bem. Uma vez logado, né? A gente já tá aqui logado, vai aparecer o seu e-mail. E aí, você vai simplesmente clicar aqui na sua aba, né? Do seu e-mail. E vai aparecer logo aqui à esquerda esse Oink Code, né? Então você vai simplesmente copiar o seu Oink Code aqui, beleza? Uma vez copiado esse Oink Code, você vai vir aqui e vai colar esse Oink Code. Beleza. Colou. Beleza. Essa parte aqui tá tranquila. Aí a gente pode passar para a próxima parte, né? A próxima parte é o Snort GPL versão 2 Community Rules, né? É interessante, né? São as regras da comunidade. É interessante deixar marcado também. Depois a gente tem das ameaças emergentes, né? Regras de ameaças emergentes. Também é interessante. Eu sempre marco, né? Sempre deixo essas regras também como opcionais e acabo utilizando, tá? Nesse caso aqui já é a Pro, né? A Professional. Eu não utilizo, né? Teria que fazer um logar lá. Se eu não me engano, não tenho ideia de valores. Então essa daqui eu não costumo usar, tá? Depois essa daqui de Open App ID, né? Também utilizo. E essa daqui também eu deixo marcado, tá? E lembrando aqui sim, que ele mostra que as regras são mantidas por voluntários, né? Por contribuidores voluntários, né? Muito bem. Beleza. Aí aqui foi toda a parte do que a gente vai carregar de regra, né? Depois vem de quanto em quanto tempo vai checar se tem update nessas regras, né? Então aqui tá nunca, né? A gente vai colocar... O geral é um dia, né? A cada um dia se checa essas regras. E aí você pode colocar um horário. Então dependendo da sua empresa, o ideal é que isso seja feito numa janela em que não tenha... Geralmente o snort, ele vai estar na direção... Ou ele vai estar antes do gateway ou ele vai estar depois do gateway, né? Claro que existe também a possibilidade do snort estar com uma porta do suíte em modo promíscuo e o snort simplesmente está capturando isso aí. Também é outra possibilidade. Nesse caso aqui a gente está usando um exemplo em que o snort, ele está dentro do gateway, né? A gente está utilizando o prefcense aqui como gateway e dentro dele tem o snort. Então é interessante que esse update seja feito no momento em que a empresa não está com muitos usuários acessando, né? Então por exemplo aqui a gente poderia colocar a zero horas, né? Então a gente poderia colocar a zero horas e dez minutos. Pronto. Tá? Beleza. Feito isso, a gente pode aplicar aqui, né? Nós podemos aplicar aqui o Hide Deprecate Rules Category. Ele vai esconder as regras que já estão, vamos dizer assim, obsoletas, né? Isso vai muito da configuração de cada um, né? Nesse caso aí eu gosto de deixar aquelas que já estão obsoletas não ficarem aparecendo, né? Eu deixo o SSL normal, tá? Não altero isso aqui. Agora vem a parte de IPS, né? Que é o seguinte. Nesse caso aqui a gente vai fazer uma configuração do snort para ele atuar como IDS e IPS ao mesmo tempo, né? Então o IDS ele só detecta o intruso e mostra que está tendo ataque. IPS ele vai tomar uma atitude. Nesse caso a atitude é bloquear esse intruso, né? Bloquear o endereço que está relacionado à anomalia que foi encontrada, beleza? Nesse caso aqui vai depender muito da política da empresa, né? Então a gente poderia deixar aqui, sei lá, 15 minutos. O cara fica bloqueado por 15 minutos, né? Obviamente, geralmente, você vai colocar um cara bloqueado por 7 dias ou por X dias. De qualquer forma, você pode desbloquear o cara a qualquer momento quando você vai lá nos bloqueados e clica para remover ele do bloqueio, tá? Então não é nada, vamos dizer assim, caixa preta que não tenha como mexer, tá ok? Então beleza, vamos colocar aqui só como exemplo, vamos deixar aqui dizer que ele vai ficar bloqueado por uma hora, tá? Aqui ele vai perguntar se deseja remover os bloqueados, né? Quando desinstalar, então é opcional, né? E manter as configurações do snort depois de desinstalar, né? Então é nesse caso aqui a gente deixa também. E por último aqui a gente startup should down login, né? Isso aqui é só para dar mais informações detalhadas quando o snort está ligando ou desligando, tá? Eu não costumo colocar. Então vamos lá, vamos dar um save aqui. Beleza, fizemos um save. E agora a gente vai para update, né? Então todas aquelas informações que a gente colocou lá, agora a gente vai fazer o update delas, né? Então a gente vai pegar as regras novas. Então a gente clica aqui em update. Demora um pouco, vai depender muito da quantidade de regras que foram escolhidas, né? Obviamente aqui eu escolhi bastante regras justamente para que o tutorial fique o mais completo possível, né? Mas essa quantidade de regras aí também vai depender muito da necessidade do que que você... Para que que você está usando o snort, né? Você está se protegendo do quê? Então isso também está ligado ao tipo de regra. Futuramente eu vou fazer mais vídeos mostrando algumas regras, né? E alguns ataques como o snort se protege de determinados ataques. E aí vai ficar mais claro o porquê de utilizar cada regra. Ok, terminou de atualizar. Então aqui a gente vê que tudo aconteceu com sucesso. Agora nós vamos configurar as interfaces e aí a medida que a gente for configurando a gente vai falando do que que existe, o que que precisa ser feito, né? Primeiro eu vou mostrar aqui um pouco as abas, né? Aqui a gente fez o update. Aqui vai ser onde vão ficar os alertas, né? À medida que eles forem sendo noticiados. Aqui vão ficar as máquinas que estão sendo bloqueadas, tá? Aí tem a lista, a passList. E tem também a suppress. Tudo que você colocar aqui, elas não vão entrar na lista das, por exemplo, de máquinas que vão ser bloqueadas, ok? E aí temos também a IPList, né? Enfim, alguns pontos aí que a gente vai discutir. Nesse caso do IPList, é um IPList com base em reputação, né? Então isso aqui ele já abaixou lá daquelas listas de regras que a gente colocou lá. Ele já abaixou isso aqui, né? Aí tem SEED Management e tem Log Management. Enfim, tem alguns pontos aí que a gente vai falar depois, tá ok? Então beleza, esses pontos feitos. Vamos agora configurar a interface. Então aqui na interface, vamos criar uma interface One, né? Beleza, aqui tudo certinho. Aqui a gente deixa o padrão, não checar, né? Nesse primeiro passo aqui, Send Alert to System Log. Nesse caso aqui a gente não vai deixar checado. Enable Packed Capture, a gente também não vai deixar checado, tá? E Enable Unified Login, né? Isso aqui é bem interessante quando está trabalhando com o Bynard, que não é o caso desse tutorial agora. Block Settings, esse aqui é um ponto interessante, porque é aqui em que a gente começa a fazer com que o Snort trabalhe como IPS, né? Ou seja, com que ele bloqueie um invasor ou alguém que esteja tendo um tráfego anômalo, né? Então a gente checa, a gente clica aqui, né? E aqui a gente tem duas formas. A gente tem o Legacy Mode, né? Esse Legacy Mode, ele tem um pouquinho de delay, né? Mas ao mesmo tempo ele permite que vão sendo processados o tráfego à medida em que o tráfego também vai passando, né? O outro modo é o Inline. No modo Inline, nesse caso, o tráfego primeiro é processado para depois ser encaminhado, né? Então isso pode... Para utilizar o segundo, é bom que seja uma máquina bem rápida, né? Eu utilizo o Legacy Mode para esse caso aqui, tá? Checking this option will kill firewall established state for blockade ruling. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Caso já esteja uma conexão em andamento, né? Ele vai matar essa conexão em andamento no firewall, tá? Beleza! Mas aqui, aqui um ponto importante. O que que a gente vai bloquear, né? Quando a gente coloca aqui o Buff, vai bloquear tanto a origem como o destino, né? E aí vai depender muito do tipo de configuração que você tá querendo, né? O que que você tá querendo com o Snort na sua rede. No caso do Buff, vai bloquear... Vamos imaginar, se tiver um IP interno da sua rede que está fazendo acesso a um site da internet, né? Vai bloquear o IP do carinha da sua internet, né? O IP privado dele. E vai matar também, vai bloquear também o IP público do site que ele tá fazendo essa conexão. Qual o problema disso, né? Às vezes, uma máquina de dentro da sua rede tentou fazer um acesso errado, né? Você sabe que é uma máquina que foi contaminada e ela tentou fazer acesso a alguns sites, né? Então, ficar bloqueando esses sites talvez não seja interessante, dado que o problema está internamente na máquina, né? Nesse caso, seria interessante bloquear só para a origem, né? Então, você bloquearia o que tá vindo... Você bloquearia o cara que tá fazendo o tráfego, né? Quem tá realizando o tráfego anônomo, tá? No entanto, você pode também ter máquinas que estão fazendo acesso a sites suspeitos, né? Então, nesse caso, esses sites suspeitos seria interessante bloquear pelo destino, beleza? Então, isso aí vai depender muito da política que tá sendo feita dentro da sua rede, tá ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa... Nesse caso aqui, vamos deixar Buff, porque a gente... Enfim, é só um tutorial, a gente vai deixar dessa forma, tá? Beleza, aqui Detection Performance Sets... O que eu coloco, geralmente, é um Enable Session Optimization, né? Eu deixo para otimizar... Eu deixo esse ACBNFA mesmo, tá? O default, padrão... Não altero as outras coisas, tá? Não altero o checksum... O checksum check disable, tá? Eu deixo o Enable, para ele checar o checksum dos pacotes... Choose the network... The network is not to expect unwhitelist... Esse aqui é um ponto interessante, né? Aqui você pode definir a sua home net... Por padrão, ele já pega a home net... Ele já pega a rede externa, né? Aqui é um ponto interessante, né? Que... Aqui a gente tem a pass list, né? Então, aqui é um ponto interessante, porque, por exemplo... Se tem uma máquina que você não quer que fique aparecendo, né? Que fique chegando essa detecção de ataque para ela... Você pode colocar essa máquina aqui, tá? Obviamente, para fazer isso, você precisa criar um alias para ela... E depois colocar essa máquina aqui... E ela não vai ficar mais sendo bloqueada... A gente vai fazer um próximo vídeo, né? Com o cenário de testes... Né? E... Eu vou mostrar isso aqui acontecendo... Tá? Então, por enquanto... Padrão, padrão... Beleza! Tudo ok aqui... E aí a gente vai dar um save... Tá? Vamos salvar... Beleza! Então, agora a gente já tem aqui... Essa interface... Então, agora a gente pode vir aqui em categorias, né? E aqui a gente vai... Deixar esse ponto sempre checado, né? Esse automatic flow beats... Nesse caso aqui, né? Existe um ponto interessante, ó... Aqui a gente tem todas as regras que a gente colocou, né? Então, existem algumas formas que a gente pode tratar aqui... A gente pode colocar, né? Pegar uma política pronta, né? Então, a gente poderia pegar a política de... De conectividade, né? Então, nesse caso aqui, ela... Ela é bem tranquila, né? Em termos de... Do que que... Qual o problema aqui? Aqui o problema é o seguinte... Quanto mais regras você coloca, né? Quanto mais agressivo você coloca o snort, maior a probabilidade de dar falso positivo. É uma balança... Você tem uma maior probabilidade de encontrar qualquer tipo de... De anomalia, né? Você tem uma maior probabilidade... Mas você também tem uma maior probabilidade de ficar dando falso positivo. Quando a gente tá nesse caso aqui, utilizando o snort também como IPS... Tem que se tomar muito cuidado com o falso positivo. Por quê? Porque você pode ter usuários da sua rede sendo bloqueados... Simplesmente porque o snort achou, né? Com base em probabilidade, que aquilo era uma atividade anômala. Mas não era. Então, tem que se tomar cuidado. Aqui a gente tem uma política de conectividade, na qual poucas regras ficam atuando, né? Nós temos a balance, que é um pouco mais... É como se fosse uma mediana. Nós temos a security, que já é um pouco avançada. E o max security, que é extremamente avançado, né? Nesse caso aqui, nós não vamos utilizar, tá? Não vamos usar essas políticas prontas. Então, eu vou desabilitar aqui. E nesse caso aqui, a gente... Como tutorial, a gente vai selecionar todas as regras que a gente baixou, tá? Ah... Então, a gente vai selecionar todas elas. Deixa... Unselect all. Pronto. Então, selecionamos todos. Né? Ah, não. Eu dei unselect all. Vamos selecionar todas. Beleza. Todas selecionadas. E agora, a gente vai dar um save. Ele demora um pouquinho, né? Porque você tá colocando toda aquela galera ali. E beleza. Então, estão todas selecionadas, né? Aqui, a gente vai para o... O... One Rules, né? Então, aqui a gente deixa isso aqui. Não mexe, tá? Isso aqui fica assim mesmo. Ah... As variáveis, né? Aqui é interessante. Caso você tenha... Já os seus servidores, você pode colocar... Ah... O servidor específico aqui, né? Então, DNS servers, FTP servers e por aí vai. Isso facilita na identificação de ataques para os servidores. Nesse caso, nós não vamos mexer nisso, tá? Então, a gente... Assim como servidores, a gente pode especificar portas também. Para esse caso aqui da instalação, a gente não vai. Essas regras de pré-processamento aqui, né? Ah... A gente também não vai alterar elas, tá? A gente vai deixar do jeito que tá. Ah... Um ponto aqui interessante... Ah... Nesse caso aqui, para essa interface, a gente não vai trabalhar nisso. Mas vai ter uma outra interface que a gente vai fazer algumas modificações, tá? Que vai ser a interface LAN. Então, para essa daqui, a gente vai deixar padrão e não vai mexer nela. Beleza? Muito bem. Ah... Isso aqui a gente vai mexer principalmente na próxima, né? Que é na LAN. Então, a gente vai habilitar isso aqui. Muito bem. Tudo tranquilo, né? Ah... One IP Reputation, né? Aquela questão da... Se a gente vai utilizar reputação, né? Aquela listinha que a gente baixou. E aqui a gente decide se vai usar ou não. Nesse caso aqui, não vamos usar, tá? E daqui a gente tem os logs também, tá? À medida em que a gente tiver a utilização, a gente vai ver os logs acontecendo aqui. Beleza? Vamos lá. Ah... Beleza, né? Então, aqui ela tá tranquila, tá rodando. Vamos agora criar uma outra interface, tá? Então, a WAN tá aqui. A gente já pode levantar a WAN. Demora um pouco, é assim mesmo. Levantou, tá tudo ok. A gente pode até verificar se existe alguma alerta pra ela. Ainda não existe alerta pra WAN, tá? Então, vamos lá na interface e vamos criar a próxima interface que vai ser a LAN. Então, no caso da LAN, né? A gente vai deixar as mesmas... os mesmos pontos da WAN, nesse caso aqui, tá? A gente vai dizer que vai bloquear os offenders, né? Ela vai funcionar também como IPS nessa interface. E nesse caso aqui, a gente quer que bloqueie simplesmente a fonte, né? Então, somente a origem que vai ser bloqueada aqui, né? Por quê? A gente vai fazer de uma forma em que, por exemplo, permita que se uma máquina começar a fazer bagunça dentro da própria rede, em que ela fique bloqueada aqui no IPS, tá? Então, beleza. Tudo tranquilo aqui, né? Vamos salvar. Aqui na categoria, nós vamos, para facilitar, vamos deixar tudo, né? Vamos selecionar tudo, tá? E vamos salvar. Muito bem. Agora, aqui, a gente vai para... Deixa eu ver aqui. Aqui no LAN PreProx, tá? PreProcessors. Então, vamos aqui. Aqui tem um ponto interessante, que nós vamos colocar aqui... Tem dois pontos interessantes. Ó, o Port Scan Detection. Nós vamos utilizar o pré-processamento, né? Para detectar Port Scan. Beleza? Então, quando houver Port Scan na rede, a gente vai detectar esse Port Scan. Aqui, geralmente, a gente deixa por padrão, mas se existe... Se você quiser, você pode especificar para quais protocolos você vai pegar, né? Nesse caso aqui, a gente vai deixar em all, né? Mas a gente poderia também especificar que tipo de Port Scan que a gente vai pegar. Sensibilidade da detecção, a gente deixa em médio mesmo, tá? Pode deixar em alta, pode deixar em baixa, enfim. E depois nós vamos também deixar habilitado o Arp Spoofing Detection, né? Ou seja, se alguém fizer Arp Spoofing dentro da nossa rede, ele vai detectar, tá? Muito bem. Tranquilo, vamos lá. Tá, é só isso mesmo. Então, vamos lá. E vamos salvar aqui. Muito bem. Já temos aqui, quando vamos aqui nas interfaces, a gente tem as duas. Vamos dar um iniciar aqui na interface LAN. Muito bem, já tá funcionando. Vamos ver se tem alguma coisa de alerta aqui. Por enquanto não tem. Vamos ver se na LAN tem alguma coisa. Também não tem, né? Basicamente é isso, assim. Ele tá funcionando. Tá tudo funcionando normalmente, né? A gente pode dar uma olhada aqui. Nesse caso, é a questão dos logs, né? Por quanto tempo vai ficar. Retiro por 14 dias. Tudo tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim. Aqui no site, né? Na hora de criar a conta. Pra criar a conta no Snort, é bem simples, tá? Se você chegar aqui no Snort, snort.org. Se você chegar aqui no Snort e criar o login, você vai clicar em Sign, né? Ele vai perguntar se você já tem, se você não tem, você vai, enfim, se cadastrar. E a partir daí você consegue pegar aquele Oink Code que a gente utilizou aqui de forma gratuita, tá? Claro, quem quiser pagar pra ter outras regras mais avançadas aí que são pagas aí, beleza? Vai depender da empresa que vocês estão utilizando, se tem essa demanda, né? Muito bem. Tá. Vamos voltar aqui no PFSense. Tá. Então aqui o PFSense está instalado. Eu queria só gerar um, ver se tem alguma alerta aqui. Olha, pegamos uma alerta aqui. Ah, nesse caso ela tá na One, né? Então o que que aconteceu? Attempt to use Privileged Gain, né? Então tá dizendo a fonte é o 999 e o destino é o 10.2.15. O 10.2.15 é justamente a nossa interface One, né? Então, se nós viermos aqui, no próprio dashboard já mostra tudo pra gente, tá? Então a gente pode vir aqui no status, a dashboard. Então a gente observa aqui que a 10.2.15 é a nossa One. E é interessante também que vai mostrando os alertas que vão ocorrendo aqui, né? Então esse 9.9.9, que é um DNS que a gente tá utilizando aqui na máquina cliente. Então a máquina cliente tá fazendo esse acesso a esse DNS. E vamos ver aqui no Snort, né? Vamos aqui no Snort e vamos ver o que que tem de bloqueado. Nesse caso ele bloqueou o 9.9.9, né? Por quê? Porque na nossa One a gente colocou em Both, né? Ele vai bloquear tanto o 9.9.9 como o destino, né? Então aqui, quando a gente olha aqui, a gente tem essa é a origem e esse é o destino. Ah, Dalton, mas por que que não bloqueou o 10.2.15? Aí a gente vem aqui nas interfaces e a gente observa o seguinte. Olha, aqui a gente tem pass list, né? Então olha o que que tá dizendo aqui. Por padrão, ele adiciona localmente as redes locais, né? A One, o IP da One, o Gateway, VPNs e VIPs, né? Ou seja, aqueles hosts que estão caracterizados dessa forma, tá? Então, se você não quer que isso ocorra, você pode criar um alias, né? E colocar isso aqui, né? Quando você criar esse alias, ele vai... você vai colocar somente aquilo que pode estar na pass list. O que não tiver ali vai ser bloqueado, beleza? Então, isso é opcional. Nesse caso aqui, ele já bloqueou somente o que não era a interface One, né? Nesse caso aqui desse alerta, né? Então, ele bloqueou somente o 9.9.9 e não bloqueou a nossa interface One. Bom, o que que nós poderíamos fazer aqui, né? Aqui, ó, ele diz adicionar esse alerta ao suppress list and track by source IP. Outra questão é... aqui a gente remove ele from block table, né? Que a gente pode tirar ele... ele tá bloqueado, a gente pode tirar ele por aqui. E a gente pode suprimir dessa forma, não vai tá mais aparecendo como alarme. Então, a gente... vamos clicar aqui, né? Bom, nesse caso aqui, uma... uma opção interessante que a gente pode fazer, a gente pode também vir aqui e tentar suprimir, né? Pela... pelo source IP. Ou a gente pode vir aqui e suprimir, né? A... a regra, né? Então, essa... esse alerta vai ser suprimido. E a gente também pode vir aqui, ó, e desabilitar essa regra. Então, o que que é interessante? Quando vocês tiverem aí e tiverem outras máquinas na rede fazendo conexão e tiver muito falso positivo, pode se tornar interessante vir aqui e desabilitar a regra como um todo, tá? Ou simplesmente colocar no suppress... a... pra suprimir essa regra... a... inteira, tá? Então, aqui ele diz... a... que foi lançada pra suppress... né? E tem o ID do suppress aqui, beleza? Pra suppress list, beleza? Agora, vamos lá no blocker, né? Vamos remover ele do blocker. Aqui tem um ponto interessante. Então, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, quando a gente analisa o que que tá na UAN e... a gente suprime uma regra que tá na UAN e não suprime algo que tá na LAN, né? Então, por exemplo, essa regra também tá ocorrendo aqui na LAN, né? E como ele não tá... não tá... programado pra barrar o IP da rede interna, ele vai barrar somente a... o source aqui, que no caso é o 9.9.9. Então, aqui a gente também vai... a... suprimir essa... esse alerta, tá? Então, beleza. Nós suprimimos... tudo suprimido aqui... Vamos aqui no blocker e vamos remover ele do blocker. Beleza. Removido. Vamos ver aqui os alertas. Aqui já tá suprimido. Muito bem. Então, agora vamos dar um F5 aqui... e vamos aqui analisar o que que nós temos, se temos alguma coisa bloqueada. Então, nesse caso aqui, a gente vê que não tá mais bloqueando, tá? Então, só tomar cuidado quando for fazer isso, pra fazer nas duas interfaces. É óbvio que isso aqui também, à medida que você tá utilizando, você vai perceber que existem algumas regras que são interessantes e estarem habilitadas pra LAN e outras pra WAN, né? Da forma como a gente tá trabalhando aqui. E aí vai... tem que ser analisado dependendo da sua topologia e da motivação pela qual está sendo utilizado o snort. Beleza? Beleza, as regras foram suprimidas. Deixa eu ver aqui... Ah, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar agora que a gente tá acessando um outro site, né? Só pra gente mostrar isso aqui. Então, vamos acessar um outro site aqui. Vamos acessar o PFSense. PFSense.org. Acredito que é isso. Beleza? PFSense.org, beleza. Então, a gente observa aqui. Nada de anormal. Não encontrou nada de anormal. Na LAN. Na WAN também. Nada de anormal. Ok? Então, não tem nada bloqueado. Bom, essa foi uma... A videoaula de instalação do snort, né? Espero que não tenha ficado muito longa. E a próxima aula a gente vai fazer um cenário na qual a gente vai colocar máquinas de dentro da rede realizando ataques, né? Realizando, vamos dizer assim, procedimentos anômalos dentro dessa rede. E a gente vai ver como é que a gente poderia bloquear essas máquinas de dentro da rede de forma a não permitir que elas avancem pra fora da sua rede. Ok? Vamos ficar por aqui.